Olá pessoal, eu vou falar um pouco para vocês do caso que nós estamos operando agora. É uma paciente de 42 anos de idade, é uma paciente antiga minha. Nós estamos ganhando idade juntos, digamos assim. E ela já operou comigo, fez vários procedimentos, já operou rinoplastia comigo e agora nós estamos operando uma queixa que incomoda bastante ela, que é flacidez e excesso de gordura nos braços. Então essa cirurgia está sendo realizada com uma sedação endovenosa e anestesia local. Ela se queixa então de flacidez, excesso de gordura. E nós conversamos na análise pré-operatória, nós percebemos que se apenas retirássemos gordura, esse braço ficaria mais flácido. Então nós iremos retirar gordura, já fizemos um lado, como vocês verão nas imagens. Tiramos 350 ml de gordura, o que é bastante. Nós vamos aplicar ao final do procedimento, quando terminar esse outro braço agora, nós vamos aplicar um aparelho para a retração de pele, chamado Body Tight. Com isso nós teremos o benefício de diminuir o tamanho do braço, retirando gordura e melhorar a flacidez. Com isso nós teremos o tamanho do braço, retirando gordura e melhorar a flacidez. Com isso nós teremos o tamanho do braço, retirando gordura e melhorar a flacidez. Com isso nós teremos o tamanho do braço, retirando gordura e melhorar a flacidez. Com isso nós teremos o tamanho do braço, retirando gordura e melhorar a flacidez. Com isso nós teremos o tamanho do braço, retirando gordura e melhorar a flacidez. Tchau.